Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, galera Hoje eu vou trazer pra vocês uma partida aqui com a Ilaoi aqui na top lane, pra quem não sabe, galera, Ilaoi é o campeão extremamente forte E hoje eu vou trazer pra vocês uma partida com ela aqui no top, mano, contra um Jayce, tá? Tentando aí, mano, fazer uma boa partida com essa campeã Ilaoi, rapaziada, é a mais temida campeã da top lane, a famosa Ingancável, tá? Conrado, como assim Ingancável, mano? Mas o Ingancável não é o Darius, rapaziada, o Darius ele morre no burst Ilaoi não morre por nada, meu amigo, é um boneco quebrado, mano, pela sua essência, mano, pelo seu jeito de ser, mano E hoje nós vamos trazer aqui, tentar fazer uma partida boa com ela aqui no top, certo, mano? Vamos que vamos Eu vou adotar a postura da Ilaoi defensiva, tá? Que Ilaoi defensiva de território Onde a gente não vai ficar agressivando no cara, a gente vai só farmar, tentar crescer no jogo, né, mano? E utilizar os nossos tentáculos pra nos darem poder, tá bom, mano? Vamos sempre tentando invocá-los aqui nas áreas próximas às paredes, né, mano? Que é onde eles surgem, e vamos que vamos tentar fazer um bom resultado nessa partida Certo, rapaziada, bora que bora Não esqueça, é claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva Sua inscrição é muito importante Te convido a se inscrever pra que você não perca os vídeos que eu trago todos os dias aqui nesse canalzinho Tá bom, família? E não esqueça também Nossa direção Vamos aí Não esqueça também de deixar o seu like É muito importante o like de vocês, tá, rapaziada? Pra que o YouTube recomende pra mais pessoas o vídeo Beleza? É de muita importância, velho É de extrema importância pra mim E olha como ele já sofreu Ele começou a troca e tá perdendo, tá vendo? Porque a Ilaoi, ela tem muito dano e muita vida, mano Eu não vou ir pra cima dele Eu vou deixar ele vir pra cima de mim, rapaziada Na hora que ele vir pra cima de mim, eu ia se ferrar, tá bom? Não esqueça, é claro, rapaziada, de ativar o sininho do canal Por que é importante você ativar o sininho? Primeiramente, pra que você não perca os vídeos que eu trago no canal E o segundo motivo pra você ativar o sininho É pra que você ganhe os codiguinhos de RP Conrado, como assim codiguinhos de RP, mano? Você solta RP pros inscritos? Solta, rapaziada Pra quem não sabe, todos os meses aí eu vou lá E compro uns cartõezinhos de RP E eu distribuo pros inscritos, tanto aqui no canal Quanto no meu Instagram Que é o arroba Conrado Mito, tá bom? Pra participar aqui pelo YouTube Basta você se inscrever no canal Ativar o sininho e comentar o codiguinho, tá? Que aí quando eu postar alguma coisa na aba comunidade Algum código, ou então algum... Algum aviso, rapaziada Vocês vão ser notificados, tá bom? E pra participar lá pelo Instagram Basta você me seguir, mano Claro, se você quiser, né, rapaziada Não é obrigado nem a escrever, você é obrigado, tá, rapaziada? É só pra que você não perca quando eu notificar Que vai rolar o drop de código, tá bom? Aí, rapaziada No Instagram, basta você... E na última foto que eu postei Comentar o codiguinho, tá bom? Ou então você responder a seguinte pergunta, mano Que aí você tem até mais chances, né, mano? Porque eu que escolho Baseado na pergunta, tá bom? Responde a seguinte pergunta Por que você é fã do Conrado Mito? A melhor resposta pra essa pergunta Vai ganhar o codiguinho, tá bom, família? Então bora que bora Ok Como que vamos? Formando tranquilo, rapaziada Acho que lá pro dia 26, 27, 28 Eu vou comprar o cartãozinho Eu vou mostrar lá nos meus stories do Instagram Que eu indo comprar o cartãozinho E eu mandando na DM pra quem ganhou, beleza? Ok Boa Botamos pressão nele já Rebora que eu não tô jogando bem Eu não sou bom de laoi Mas Meu boneco naturalmente vai ganhar lane Porque a laoi não é feita pra perder, mano A Riot não A Riot lançou a laoi Já pensando assim Esse boneco vai ganhar todas as lanes É o boneco mais forte do top Ninguém ganha dela, tá ligado? E é exatamente isso que é a verdade, rapaziada Ninguém ganha de laoi, tá ligado? É quebrado mesmo É zoado É uma coisa desbalanceada É Mas realmente, meu amigo Não tem papo, tá ligado? É isso mesmo, mano Beleza, vamos que vamos Salve, Liro Como você tá, meu amigo? Como que vamos? Não tem o farm aqui Vou gastar bastante mana Que eu só quero pegar minha capa de fogo Vou só sair andando Vou só sair andando Deixa eu me dar o dano dele Vou só sair andando Vou ignorar Eu morria pra isso? Acho que não, né? Mas eu não quis arriscar Em troca desse flash O que ele mandou? Perdeu o TP Não tá ótimo Boa Boa Estou super bem, rapaziada Vamos voltar pro top, tá bom? E é isso, mano Meu Instagram é Arroba Conrado Mito Está na descrição E dá lá e o link Tá bom, família? Nossa Que tristeza, velho Vou até tomar um café Depois dessa play, mano As músicas que eu tô utilizando É Conquistador Triunfo Lenda É... Lenda? Qual que é essa? Lenda? É uma lenda Linhagem Lenda linhagem É uma lenda rara E, rapaziada Até a morte, né? Do outro lado Ventos e também revitalizar Atributos Vou usar de ataque Armadura e dano Tá bom? Ok As skills dela Oi, família Bem simples, mano É... Bem simples as runas As skills dela, rapaziada A passiva dela Cria tentáculos Que vocês podem ver aqui, ó Estão surgindo roxos, né? Esses tentáculos Eles atacam Os caras que tentam Atacar ela aí Certo? Quando você conjura Algumas habilidades Como, por exemplo O W O Q O Tentáculo sai da sua mão E a Ultimate O Tentáculo batem, tá bom? Então, basicamente isso, rapaziada Muito engraçado Do outro mundo Com essa skin, mano Ok O W Você vai bater Tipo um auto-ataque, tá? E vai Fazer o Tentáculo Focar o alvo Que tomou A skill, beleza? Ok O Existio vai puxar A alma do cara E vai bater na alma dele, tá? Se você destruir a alma dele Ele vai ficar aí Tomando um sermão Da Ilaoi E tomando as tentaculadas Na cabeça Ok Recentemente A Ilaoi foi bufada De uma forma Que os tentáculos Nascem mais rápido Mas, se não me engano Foi nerfado de novo Porque ficou muito Desbalanceado a família Agora Como ele não tem TP E ele tá sem vida Eu vou dar TP, tá? É só o time fazer drag Porque o cara Apareceu no top, né? Não, TP Sem medo Não tenho medo Do cair, não Se grancar é perigoso Eu vou matar os dois Eu vou só colocar Uma sentinela normal E outra aqui, ó Eu vou jogar pressionando Por que eu jogo pressionando? Porque eu não tenho medo De tomar ganha, velho Porque não é a Ilaoi só É a Ilaoi e o monstro do mar Tá ligado? Que é o Nagakaboros, né, mano? Entendeu? Então, meio que a ideia Do campeão Foi lançar ela Pensando que a Ilaoi Não está sozinha na lane Ela está com um deus Para protegê-la, tá ligado? Então, por isso que ela é inancável Porque você não tá ganhando Um campeão Você tá ganhando um campeão E um deus Sacou? Muito legal esse conceito, velho O Kayn quer me gankar Mas ele não pode Porque se ele gankar Ele pode morrer Tem uma estratégia também Que alguns Ilaois Mens fazem Nossa, meu amigo Você vai morrer para o tentáculo O tentáculo não bateu, né? Mas tá fora do range Obviamente não ia bater Tá bom Eu lutei Porque eu não me lembrava Se a ult fazia o tentáculo Bater mesmo de longe Mas não bate, não Mas esse cara tá morto Tá morto não, tá na base, né? Então tá suave A gente vai conseguir sair fora E eu pegar uma barrica aqui Uma só Ok, rapaziada Vamos encostar na região da base agora Espera dar oito segundos Que é o tempo de um tentáculo Que é o tempo do recal A estratégia é boa Se dá recal Na hora que você sair Quando estiver saindo daqui Vai nascer um tentáculo Tá vendo? Se liga Vai nascer um tentáculo agora Quer ver? Nasceu, viu? Enquanto dava recal Ganhou um tentáculo Você vai construir vida, rapaziada Vida e armadura Tá ligado? De la oitank, mano Porque é o mais importante Pra você no momento do jogo Ok? Estou dando um pouquinho Que não é danado Ah, tem que acertar a alma Entendi A alma tinha sido puxada Tudo bem, pai Acontece, mano Todo mundo tá bem grande, hein, mano? O inimigo foi eliminado Neutralizado Ok O cara tá lascado Eu já vou colocar Eu já vou colocar o cinturão ali Uma das minhas prioridades É pra colocar a visão aqui, ó Ou tentáculos, né? Vamos dar uma cultivada em tentáculos aqui Aí deu uma vacilada Só, só Mano, eu só vou embora, pai Não posso fazer nada, mano Vou embora que eu tô morto O cara O cara me viu vindo E tirou minha ordem, velho Foi esperto Eu fui só ordar, mano Eu não fui lutar, tá ligado? Por isso que eu acabei me lascando Cobre ele, cobre ele, cobre ele Cobre ele, cobre ele Cobre ele que ele tem que morrer Boa, boa, tá bom Tá bom, beleza Cobre ele que ele tem que morrer Essa play dele foi torta, pô Ele não pode fazer isso, não Ok Ok Ele me matou Mas não tinha como ele matar ali E não morrer, rapaziada Por isso que eu dei recalho ali, tá ligado? Eu dei recalho em um lugar seguro, né? Só cobrar o cara tranquilo, rapaziada Ele tá bem mal agora Porque eu vou começar a terminar meu item de vida Vou ficar muito tanque já Fechei a edge do fogo solar, mano Esse item vai me dar queimação É... Em área, tá ligado? Boa, time Que belo trabalho de mago, hein? Vai um pra cada lado, galera Nossa, que sorte Quanto de vida? Onze Eu vou puxar o top Vou tentar O negócio é o seguinte Eu vou tentar Colocar uns tentáculos aqui, mano Pra que eu possa me defender Caso tenha brigas Estou cultivando alguns tentáculos Saíra, rapaziada? Isso, o Yone matou o cara Via Wi-Fi, mano A distância que ele foi Vou cultivar mais um tentáculo Dentro do covil aqui Vai nascer, tá vendo? Nasceu, ó Você vai cultivando os tentáculos, rapaziada Porque quando precisar já tem, entendeu? Isso vai ser rápido Boa O cara deu o ROM E ainda vai levar a torre, mano De boa Pode dar o ROM, meu pai Boa 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 Eu lutei bem mal agora Mas, filho, eu sou Mila Oi, Jason Morri porque meu W não pegou Que azar, rapaziada Tá bom Eu lutei mal, vai Pelo menos eu tenho UTP agora Eu tava Fui só ver O que que acontecia Se eu desse aquela ult, rapaziada E desse um Wzinho Deu dano Só que faltou mana, mano Faltou mana, tá ligado? Então é um erro meu Acontece, rapaziada Vamos tranquilo Nossa hoje tá intacta Praticamente, né? Praticamente não Ela tá 90% intacta, mano Mais de 90% Vou dar uma defendida agora Vou tentar cultivar aquele arauto ali, mano Tempzão no top Não dá nada Nossa farm tá um absurdo Esse cara era pra ter morrido Ele deu muita sorte, velho Deu sorte demais, 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 velho Bora que bora, rapaziada Vamos ter que encostar na região Da torre aqui Pra dar aquela pancada, né? É o que a gente vai fazer nesse jogo, rapaziada Ai, Lua, ela não precisa matar o cara Pra dominar a lenda, né, rapaziada Nossa, só precisa disso aqui, ó Limpar a wave Que bala Mas vou falar a verdade Eu senti bastante falta de demolir, hein, mano Eu vim com a runa de vida Mas eu senti bastante falta de demolir, mano Fica que eu fiquei bem tank nas lutas, né Agora eu vou tentar construir algum item de mana, rapaziada Eu tô sentindo muita falta de mana Ganhamos o top Já levamos a torre O importante, rapaziada Não é pegar kill, tá, cara É levar torres É basicamente isso, mano Tô vendo O mana tá bem forte Eu preciso de algum item de vida, mano Qualquer um, rapaziada Sinto muita falta de mana nesse jogo, velho Vamos para o top Colocaremos uma ward ali na região do arauto E vamos sempre, rapaziada Trabalhar o push Talvez eu faça o quebra casco nesse jogo, mano Porque é um item que eu gosto bastante Excesso de confiança Boa Salve, pai Tô gravação, mano Tô fazendo gravação pro canal Rapaziada do YouTube, né, rapaziada Bora que bora Obrigado Obrigado A gente vai splitar Que o Jason não aguenta com a gente Tem que guardar muito bem esse split, mano Que a gente não se ferrar, rapaziada Tem que guardar muito bem isso aqui, velho Sério, sério, velho Infelizmente eu só tenho uma ward, eu não posso passar daqui Jogar mais ou menos nessa região aqui, ó Colocar tentáculo em tudo que eu puder aqui, ó Colocar um aqui Nasça Boa, cultivei A sua destruição é inevitável Bom, aí ela é uma campanha que ela é meio contra o meu estilo de jogo Porque eu sou um cara que gosta de ir pra cima, avançar E ela é uma campanha que você tem que meio que proteger uma área, cara Ficar meio safe Só proteger uma área Que é a área do tentáculo empurrando a wave, entendeu Essa é a primeira missão Ok Ó, tá vendo, não tem o tentáculo, velho Tá vendo, é o primeiro que eu errei o E Segundo que eu não tinha tentáculo, tá ligado Trouxei, 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 mano Não sei se eu mando um item de... De vida ou se eu mando... Um, esterac é bom, hein Fúria Que é bem difícil de acertar, mano O cara de pertinho, assim Um, esterac ele vem desse item aqui Não, fazer quebra casco O Yanni vai dar double kill agora Botei um pouquinho do Yanni Nossa Que isso, velho É então, é difícil demais Mano, é difícil acertar as almas Porque o Jason é muito escorregadio, galera Ele é um boneco muito... Muito meloso, tá ligado Sei lá, ele se mexe muito bem, mano Mas não dá nada, rapaziada O importante é levar a torre, meu parceiro Que ganho a joga é a torre, né Que eu não Vamos buscar aí, rapaziada Essa... Segunda torre do top, né Não dá nada, não, mano Também veio dois matar eu, né Por isso que eu morri E eu não pretendo ir pra team fight, não, mano Eu vou ficar só splitando, rapaziada Aí eu fui split push louco, velho Ainda tem o Aralto do Vale Então tá suave, tá ligado Elástico, né Quando a gente chegar pra fazer a bagulha Não é fácil Mais uma torre caída, né Graças àquela vacilada dos caras Eu vou invocar o demônio aqui, ó Vamos Dá nada não, filho O Yanni tá bem forte dando aquele cover E o cara chamou o Kayn Eu chamei o Yanni também O Yanni tá fazendo aqui Que é o boneco mais balanceado do mundo Esse cara até deu surrenda Rapaziada, tô vendo esse meu vídeo Se você gostou, não esqueça de deixar o like Se inscreve no canal Me deixa eu ver a sua presença Eu sou o Corrado Mito, mano Espero que você tenha gostado O Yanni acabou com a partida, rapaziada Mas deu pra mostrar a Eloy defensiva, mano Que só empurra, só farma Só leva a Wave, certo? Até o próximo vídeo, manos E tchau